Fala pessoal, aqui é o Guilherme da Venture Shop e hoje estou aqui para apresentar para vocês essa novidade aqui né, da Fixar, essa é a Patriot galera, antes de mais nada não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, fique por dentro de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, temos muitas novidades lá para vocês pessoal, vamos lá, primeiras impressões aqui desse modelo tá, é uma carabina bacana né, metal e tudo mais, tem um engatilhamento aqui, side lever né, pela alavanca lateral, para liberar temos que apertar aqui e tudo mais, para voltar né, o seletor tem que estar na posição 1 aqui ó, senão a alavanca depois de um engatilhado não volta, a princípio galera, é uma arma que tem aí o seu apelo né, comercial por parecer muito aí com uma K47 e tudo mais, bom, vamos ver algumas especificações técnicas dela aí, depois a gente vai fazer alguns testes, bora lá! É isso aí pessoal, essas foram aí as características da Fixar Patriot, vamos realizar alguns testes agora, para ver o desempenho dela, bora! É isso aí pessoal, essa foi a Fixar Patriot, para você que gosta de colecionar ou praticar o tiro esportivo, é uma opção, um show de bola pessoal, muito obrigado por assistir e até a próxima, valeu!